Salve, salve galera do YouTube! Tamo de volta, Motorhod na área, se liga! Tô aqui hoje, dia 29 de abril de 2016, descendo a Via Parque. Vou pegar o Alfonso Pena ali embaixo. Indo pra casa tranquilo, curtindo a motinha reguladinha, com óleo trocado. Eu fico meio tenso quando tô andando com as coisas meio pendentes. Mas tudo bem, todo mundo é assim, né? Não, não é. Só que não. É galera, eu tô aqui pensando, gravando meus vídeos, saindo pela cidade, assim. Eu geralmente gravo quando eu tô em algum trajeto, indo pra casa, vindo pro trabalho. E... E eu sempre que eu tenho uma ideia do que eu quero falar, eu tenho um lugar onde eu anoto. Olha, tem um lugar de moto ali na frente, cara. Perdi tempo. Então, eu sempre tenho um lugar onde eu anoto, né? Os assuntos que eu quero falar no motovlog. Eu tenho uma preocupação com os assuntos que eu falo, porque eu queria sempre poder gerar, eu quero sempre poder gerar vídeos legais de assistir, pro pessoal assistir, né? Por mais que as pessoas, às vezes, abram meus vídeos e falam, nossa, tem 20 minutos de vídeo, aí fecha. Mas, eu tenho uma certa preocupação com o conteúdo, por isso que eu sempre procuro desenvolver algo que eu vou falar. Não é uma atividade fácil fazer isso, né? Você tem que procurar, só ideias, né? Não é bem exatamente um tema, mas, às vezes, assim, tipo assim... Não é você falar, ah, hoje eu vou falar sobre isso, né? Só uma ideia, se eu joguei na cabeça, puta, eu podia fazer um vídeo falando sobre isso aí e tal. Aí eu faço, né? Ah, hoje eu quero falar sobre preconceito. Aí eu faço um texto sobre conceito. Não, não é assim. É assim, puta, eu podia fazer um vídeo falando sobre preconceito. Preconceito, eu podia falar isso no vídeo, né? Então, aí eu vou lá e faço o vídeo, beleza. Né? Não é uma redação pronta, mas é uma... Eu não posso andar falando de filosofia o tempo todo, né? Fica meio chato o vídeo, mas... É assim que eu faço, eu desenvolvo algo que eu vou falar. E é uma coisa muito complicada o YouTube, né? Porque eu tenho reparado as pessoas, cara... Os YouTubers, principalmente os novos YouTubers, né? Num desespero. GoPro. 1200 usada. Hã? Não, essa não. Só pelo celular. Eu tenho um canal, Motorhod, acessa lá depois. O cara perguntou. Curioso, né? Enfim... Então, o que que acontece? O desespero para criar novos temas, muitas vezes é relacionado à tentativa de que esse tema seja pesquisado na internet. Né? Principalmente a gurizada aí tem uma preocupação. Puta, mas eu vou falar sobre isso. Mas o assunto do momento... É... O assunto do momento é... Impeachment. Então eu vou fazer um vídeo sobre impeachment. Eu tô andando de moto fazendo... Falando sobre impeachment. Ah, o assunto do momento é internet. Eu tô andando de moto falando sobre a internet que vai ser limitada ou não vai. Beleza. Então, a gente sempre procura... A gente... Às vezes, isso é um recurso que a gente tem para tentar fazer com que o vídeo tenha uma boa visualização. E eu já fiz isso, né? Algumas vezes. Tem até um vídeo que eu falo sobre a Glória Pérez, lá, né? Que eu falei no vídeo. Ela foi comentarista da noite do Oscar. E eu fiz um... E ela fez uns comentários muito idiotas, assim. Não. Nada a ver. Parece que ela tava de mau humor, não sei. E virou um meme da internet, né? Virou um hit. Viralizou. E aí, o que acontece? Eu fiz um vídeo defendendo... Não defendendo bem ela, mas assim... Defendendo de certo ponto, mas criticando muitas pessoas que estavam ali falando mal dela. E, na verdade, são pessoas que trabalham comigo, assim. Às vezes, estão lá pagas para fazer aquilo. E elas estão agindo da mesma forma que a Glória Pérez na noite do Oscar. Só que elas estão lá pagas. Ela tava de graça. Ela era convidada. Então, eu fiz esse vídeo... Pensei, assumo que eu pensei que ia ter uma boa visualização devido ao tema. Não teve. Não é bem assim que funciona o YouTube. Eu acho que não é bem assim. Não dá muito certo isso. E aí, eu comecei a parar para pensar. Tipo assim, até dá um pouco. Você entende? Mas... Será que vale... Esse pouco, será que vale a pena? Será que vale a pena você fugir... Do que você realmente quer falar? Pra você poder tentar colocar o seu vlog num nível... De comentário. Tipo assim... Num nível de visualização... Medíocremente maior... Falando de um assunto que tá em alta... Sendo que, às vezes, nem tá tão em alta assim, né? Então, assim... Às vezes, a gente foge um pouco do assunto... Pra... Pra... Falar um pouco... Foge do assunto que a gente realmente quer falar... Pra poder falar de um assunto que... Que tá bombando na internet... Sei lá... Eu acho que isso começou a virar uma onda... Na internet... No YouTube... E eu tô começando a perceber, pessoal... Que isso não... Não... Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Não tem valido a pena. Não vale a pena. Eu tenho muito mais prazer... Muito mais... Muito, muito, muito mais mesmo... Não tô brincando, não... Em fazer vídeos... Falando sobre o que eu gosto de falar... Né? Falando o que eu quero... Tipo assim... Eu tô falando aqui... Ah, olha... O meteoro caiu ali... Caiu o meteoro ontem... Matou a cidade inteira... Não vou falar sobre isso... Eu vou falar sobre... O que eu quero... Eu não tô nem aí... O canal é meu... Né? Eu estou falando... Para os meus inscritos... Porque as pessoas que se inscrevem no meu canal... Elas se identificam primeiramente comigo... Né? Com o Rodrigo... E... E eu fico pensando que talvez... Eu fazendo isso... Usando esse recurso... Pra ganhar visualização... Talvez eu esteja fazendo... Postando coisas que não é o que o meu inscrito quer ver... Sabe? Então... Eu acho que quem é youtuber... Que tá começando agora... Tem que começar... Opa! Não vou virar aqui não... Tem que começar a pensar um pouco nisso... Sabe? Tem que pensar um pouco nessa parte aí... Não vale a pena... É... Aliás... As pessoas usam de cada argumento... Esses dias atrás... Aconteceu uma coisa muito pior... Aliás... Essa é nova, né? Essa aí é nova... Escuta só... É... Então... Me colocaram do nada... Num grupo... Não sei como... Não sei porquê... Não sei como que se deu isso... Me colocaram num grupo... Chamado... Youtubers Brasil... Cara... Ou é... Youtubers Brasil... Ou só youtubers... Alguma coisa assim... Tinha uma... Devia ter... É... Uns... Umas mil... Sei lá... Tinha... Umas duzentas... Uns cento e poucas pessoas... No grupo... Tinha o máximo que o grupo comportava... Era o máximo... E... A maioria... Noventa e nove por cento... Era tudo gurizada... Né? E aí um menino me chamou... Pra conversar... Ele deve... Ele é inscrito no meu canal... Provavelmente ele vai assistir esse vídeo... Ele vai dar risada... Ele falou assim... Eu vou... Você troca... Olha o que eles estavam fazendo no canal... Você troca inscrito... Trocar inscrito... Como assim trocar inscrito? Que porra é essa? Ah... É porque... Você... É... Se inscreve no meu canal... Eu me inscrevo no seu... Eu fiquei pensando... Peraí... Mas peraí... Então... Se eu quiser ter... Um milhão de inscritos... Eu tenho que me inscrever em um milhão de canais... Né? Eu fiquei pensando... Cara... Será que realmente é inscrito... Que é importante... Ou são visualizações? Sim... Porque eu tenho vídeos... Por exemplo... Que tem duzentas visualizações... Sendo que eu tenho oitenta e três inscritos... Certo? Alguém se desinscreveu do meu canal... A propósito... Né? Porque... Eu tinha oitenta e quatro... Mas tudo bem... Essas coisas fazem parte... Mas... Eu fiquei pensando... É... Esse tipo de inscrito... Que eu quero pro meu canal... Né? Esse tipo de inscrito... Que eu quero que se inscreva... E... Pra quê? Se a pessoa tá se inscrevendo... Só pra trocar inscrito... Não vai assistir o vídeo... Não tá se inscrevendo no canal... Buscando o assunto que eu tô falando... Buscando as coisas que eu faço... Tá se inscrevendo... Pra me inscrever no canal dele... E eu não vou assistir o vídeo também... Isso não é negócio... Não funciona... Não dá certo isso... Né? Aí eu falei... Tá menino... Eu... Eu... Não troco inscrito... Falei pra ele... Eu falei... Eu chamo ele de garoto... Né? Garoto... Eu não troco inscrito... Afinal... Não vale a pena... Aí ele falou assim... Mas eu me inscreveria no seu canal... Se o seu conteúdo for bom... Manda o link aí... Ele pegou e mandou... Aí eu entrei no canal dele... Né? O garoto deve ter uns... 14... 13 anos... Talvez... Menos até... Né? Eu acho... Né? Porque... Quando eu entrei no canal dele... Quando eu... Eu vou fazer uma coisa aqui... Cara... Pra dar exemplo... Vamos ser cortês no trânsito... É assim que funcionam as coisas... Tá bom galera? É... Então... O que que aconteceu? Eu... Hora que eu... Hora que eu abri o canal dele... Tinha um vídeo... Né? É o Guilherme... É Gui, né? É o Gui Gamer... Aí eu abri... Tinha um vídeo o canal... Aí eu fui assistir o vídeo dele... Vocês não vão acreditar... O vídeo... Era intro do canal... E o canal tinha 190 inscritos... 190 inscritos... Ou seja... O cara... Ele... O menino... Só tinha... Um vídeo... Que era intro... Ou não tinha conteúdo nenhum... O vídeo dele... O canal dele só tinha intro... Eu dei muita risada... Né? Ele fez uma intro... E não fez vídeo... E ele ficou preocupado... Em colocar inscritos no canal... A preocupação dele... Foi extremamente grande... Em trocar inscritos... Ele colocou 190 pessoas lá... Sem ter vídeo nenhum... Certo? E aí como é que fica? Aí eu falei... Menino... Falei... Garoto... Você... Não tem vídeo... Aí ele falou assim... Ele falou assim... É que o meu canal tá crescendo... Falei... Crescendo? Seu canal não tem nada... Um canal não é grande... Quando ele tem muitos inscritos... Ele é grande... Quando ele tem muitos vídeos... E vídeos bons... É... Faz o seguinte... Gera conteúdo... Posta vídeo... Posta vídeo... Que eu... Que eu vou me inscrever no seu canal... Se você postar vídeo... Se você gerar conteúdo... Aí ele foi lá... Ele falou... Tá bom... Aí ele começou... A essa altura... Ele já tava me chamando de tio... Tá bom tio... Eu vou lá... Aí ele começou assim... A postar... Ele postou um vídeo... O primeiro vídeo que ele postou... É... O canal dele é sobre gamer... Né... Mas assim... Ele... Ele falou sobre... É... Ele... A princípio... Ele falou que ele ia fazer o canal... Um canal de Minecraft... É... Só que eu falei... Eu tô incentivando ele a não fazer isso... É... Porque não ficar preso a um jogo só... Daqui a uns anos... O que será o Minecraft... Né... Tem muitos outros jogos... Então pra abrir o canal... Pra outros games também... E aí o que aconteceu... Ele começou a postar... Acho que ele teve um vídeo no último aí... Foi sobre outro jogo... Ai... Ai... Enfim... Resultado... O resultado foi o seguinte... Ele postou um vídeo... O primeiro videozinho dele lá... Era de Minecraft... Eu abri o vídeo... Era o... O castelo da Frozen... Na... Meu... Eu tenho uma filha pequenininha... E aí eu mostrei o vídeo pra ela... Ela tem três anos... Ela adorou o vídeo... Logicamente que eu achei genial a ideia dele... Tudo bem... Por mais simples que seja a ideia... É porque é apenas uma voltinha... Que ele deu ali... Ele deu uma passeadinha... No negócio da Frozen lá... E... E botou música e tal... Não falou nada durante o vídeo... Só pra mostrar mesmo... E aí... Eu me inscrevi no canal dele... Mas pra vocês verem como é que são as coisas... Gurizada... Tá... Desesperada... Afinal... Em resumo... O recado que eu deixo é o seguinte... Pessoal... Façam vídeos... Com o coração... Façam vídeos com o coração de vocês... Muitas pessoas que vão assistir esse vídeo... São pessoas que eu conheço... São youtubers que eu conheço... Né... Pessoal... Vocês têm talento... Eu sei que têm... Vocês têm um talento muito grande... Façam vídeo com o coração... Conta a vida de vocês... Conta... As coisas boas que vocês... Fazem na vida... Pensamentos de vocês... Você pode ter certeza... Não se preocupa com visualização agora não... Você vai amar o seu canal... Você vai amar produzir vídeos... De uma maneira muito mais... Muito mais intensa... E essa verdade... Você vai conseguir transmitir... Para as pessoas que assistem o seu canal... Né... Com certeza... Fazendo isso... Seu canal vai crescer... Com certeza... Tendo essa preocupação... De... De postar vídeos... Feitos com... Com sentimento... Você... Você vai atrair mais... Muito mais... As pessoas a assistirem seus vídeos... Não tenham pressa... Não tenham pressa... Não se preocupem com... Visualizações... Com bombar... Na rede... Sabe... Eu... A hora de cada um vai chegar... Cara... O que não pode... É você fazer... É você desistir... Você tem que persistir... Nem que amanhã ou depois... Você tenha aí... 4 mil vídeos postados... E ainda não tenha... Sabe... Você pode ter certeza... Que o YouTube... O YouTube vai ver... Que você está gerando conteúdo... Que você tem uma certa regularização... No conteúdo... Que você não fica trocando... De... De... Apresentação toda hora... Aliás... A intro dos meus vídeos... Eu não defini até agora... Né... Eu... Eu fiz uma... Mas ficou com som muito baixo... Não gostei... Já vamos... Já estou fazendo outra coisa... Só que a hora que eu decidi... Essa aqui vai ser a intro... Eu gostei... A hora que eu ver ela postada... E gostar... Ela vai ficar ali... Pelo menos um ano... Eu acho que vídeo... Estilo do canal... Tem que mudar a cada ano... Tem que ser renovado... Igual o modelo de carro... Né... A cada ano as pessoas esperam uma coisa nova... Mas tem que ter uma certa regularidade... Então eu vou fazer isso... Eu vou manter essa regularidade... De produção de vídeos... E... E de estilo... Né... De tipo de vídeo... Porque eu... Eu estou fazendo... Realmente eu estou fazendo vídeos... Para você... Para você que é meu inscrito... Que é... Que está aqui nesse canal... É para você... Você pode ter certeza... E é assim que as coisas vão ser... E é assim que... É assim que eu vou continuar... Dando certo... O que seria dar certo... O que seria... Eu não sei o que é dar certo... Mas eu tenho certeza... Que eu vou fazer... Com visualizações... Com milhares de inscritos... Ou não... Eu vou fazer os meus vídeos... Com o meu coração... Tá bom... É isso que eu tenho a dizer... O Motorhod vai ficando por aqui... Um grande abraço... Bom fim de semana a todos... E... Fui!